E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e olha aqui essa belezinha que eu tenho para apresentar para vocês hoje, lançamento da Huawei Monstro, o Huawei Watch Fit. Esse cara aqui tem uma tela AMOLED de 1.64 polegadas, GPS interno, uma bateria de longa duração, você vai ter bateria para 20, 30 dias sem precisar carregar e uma certificação de 5ATM, IP68, 50 metros de profundidade. E o melhor disso tudo galera, é que vai ter um link aqui na descrição do vídeo com o cupom exclusivo de desconto, você vai poder fazer sua compra aí principalmente entre os dias 11 e 12 de novembro para aproveitar a campanha do Double Eleven, parcelando em 6x sem juros no preço surreal, o menor preço já visto desse produto. Outro produto também que eu tenho que mostrar para vocês aqui e deixar o link na descrição é esse cara aqui, o Huawei Watch GT2 Pro. É o smartwatch mais luxuoso que eu já apresentei aqui no canal, vou deixar o card do vídeo aqui em cima para quem quiser conferir, quem não tiver visto ainda, e eu vou deixar aqui também na descrição o cupom e o link dele. Galera, o preço desse cara aqui durante esse evento do Double Eleven é também surreal, vocês nunca viram e tão cedo não vão ver o preço desse cara tão baixo assim. Tanto ele quanto o Huawei Watch Fit você consegue aí parcelar em 6x sem juros no cartão de crédito nacional e pegando pelos links vão estar me ajudando muito, beleza? Caso você queira outro produto, outro tipo de produto, acesse aí meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias várias ofertas e cupons de desconto. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, eu atualizo sempre também com novidades. E também, galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajuda muito, beleza? Vamos lá então para esse unboxing, primeiras impressões, com review inicial do Huawei Watch Fit. Partiu! Tá aqui, galera, a caixinha Huawei Watch Fit, aí é uma tela AMOLED de 1.64 polegadas, bateria de longa duração, essa cor aqui que eu achei maneiríssima, esse laranja aqui com dourado, diferente, né? Ele tem outras opções também de cores, tá, gente? Pelo link aí você vai encontrar essas outras opções. E aqui algumas informações sobre o produto, modelo, enfim, a cor dele, né? Cantaloupe Orange, olha aí, cor diferente. E aqui atrás também algumas outras informações, tá ok? Que eu já falei para vocês na apresentação do vídeo, do produto. Vamos abrir aqui a embalagem, já temos de cara o relógio, vamos deixar ele aqui de lado para a gente ver o conteúdo da embalagem. Aqui a gente tem o manual de instruções, certificado de garantia, o manual dele, inclusive, aqui você vai encontrar em português, Brasil, tá aí, ó, manual de referência rápida, tá, gente? Manual completinho e aqui o livrinho certificado de garantia dele. Do outro lado, nós temos aqui o cabo, deixa eu tirar para vocês poderem ver aqui. Aqui numa ponta, galera, USB normal, que a gente já conhece, e do outro lado aqui, essa conexão, você espeta no fundo do smartwatch, só aproxima ali, ele tem um ímã, vai puxar e já vai carregar. E é somente isso, vamos guardar tudo aqui para a gente pegar o relógio. Aqui, galera, o relógio, a pulseira dele é toda em silicone, a fivelinha dele também é em plástico, tá, gente? Tanto aqui essa argolinha, quanto a fivela aqui é em plástico. A caixa dele aqui é toda em metal, nessa cor aqui, no caso, que é um bronze, tá? É uma cor meio rosê, muito bonita também, muito diferente. Aqui no fundo do relógio, na traseira dele, você tem esse cliquezinho que você pode desconectar e trocar a pulseira, ou colocar outras cores. Aqui a gente tem a conexão para o carregamento, deixa eu aproximar aqui, ó, para vocês poderem ver, tá vendo? Ele já puxa e ele fica muito bem preso, muito firme, tá? Não vai ter folga nenhuma. E o acabamento dele, muito bom, muito bem feito aqui. Nessa lateral aqui, a gente não tem nada. E aqui do outro lado, a gente tem essa entradinha, eu não sei para que é esse buraquinho aqui. E o botãozinho também, que é o botão de menu, o botão power, tudo junto ali, tá? Vamos ligar aqui o relógio para a gente conferir ele em ação. Tá aí, já ligado o smartwatch configurado. E olha como é que ele fica no pulso, bonito, estilosão e diferente. Pô, muito show, cara, muito show. Olha a riqueza de detalhes dessa tela. Tela AMOLED, olha que beleza, cara. Que coisa linda. Muito, muito top, muito bom. Aqui, só para vocês terem uma noção de comparativo aqui, de tamanho de tela, né? Esse daqui tem uma tela de 1.64 polegadas AMOLED. E esse aqui, que é o Watch GT 2 Pro, tem uma tela de 1.39 polegadas também AMOLED. A diferença é que esse cara aqui tem uma dimensão de 4,5 cm por 4,5 cm. E esse outro aqui, 4,5 cm de altura por 2,8 cm de largura. Olha essa traseira aqui em titânio. Realmente faz o smartwatch ser uma peça diferenciada e destacada, né? Uma pulseira de couro também, couro legítimo. Mas enfim, não é dele que a gente está falando aqui, né? Vamos falar do Huawei Watch Fit, que na verdade também é quase que metade do preço desse cara aqui. Então vamos voltar no foco aqui do Watch Fit. E agora vamos lá para vocês terem uma noção melhor, né? Do smartwatch aqui. Olha que tela bonita, cara. Preenchimento dela muito bom. Intensidade de brilho também. Cores muito boas, cara. Aqui quando a gente puxa de cima para baixo, tem o modo não perturbe. Aqui é o modo de espera, que você entra no modo de espera por 5 minutos. Aqui você tem localizar o smartphone, alarme e configurações. Aqui em configurações a gente tem tela, que são as watch faces, tela de bloqueio, favoritos, o brilho já está no máximo. E aqui avançado, controle de sono automático para detectar automaticamente, tempo de tela ligada, ok? Vamos voltar aqui de novo. Tela inicial. Quando a gente joga aqui da direita para a esquerda, você tem frequência cardíaca. Aqui nós temos o nível de estresse. Temperatura. Também já dá aqui para a gente temperatura atual. Aqui o controle de música. Você controla direto no seu smartphone a música que está tocando. Volume, aumenta, baixa o volume, avança, retrocede a faixa. Dá play e pause. E aqui o resumo das atividades já realizadas, passos dados, quantas atividades você realizou e o tempo delas. E aqui a gente volta para a tela inicial de novo. Aqui de baixo para cima são as notificações, sem nenhuma. Já vou mostrar lá pelo aplicativo o que você consegue controlar. E aqui acessando, clicando nesse botão, você vai acessar o menu do smartwatch. Vamos começar aqui. A primeira opção aqui, opção de treino. Curso de atividade física. Você tem 12 opções aqui, ok? Você pode ajustar aqui exercício no trabalho, queimar gordura rápido. Quando você acessa qualquer atividade dessa, você dá o ok aqui e ele vai te dar um tutorialzinho. Olha que top isso. O bonequinho te mostrando o que você tem que fazer para poder realizar aquela atividade. Cliquei aqui. Vamos pausar, finalizar. Ok. Então, essas 12 funções aqui, cada uma delas te dá um tutorial para você fazer a sua atividade, tá? Vamos voltar aqui. Registro de treino, sem nenhum também. Status do treino, sem status também. Ele vai te mostrar aqui um resumo do treino já realizado. Voltando aqui de novo em treino. Trajetos de corrida. Corrida, você tem 13 cursos, tá? Corrida, caminhada, caminhada avançado, corrida fácil. Ele vai te dar aqui também, ó. A localização do GPS, a frequência cardíaca. A hora que ele estiver localizado, você vai clicar aqui e você vai poder fazer a sua atividade. Ele vai registrar todo o percurso, tá bom? Aqui você tem... deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui você tem corrida ao ar livre, corrida interior. Esses são os tradicionais, né? Ciclismo ao ar livre, ciclismo interior, mar aberto, elíptico ao outro. Ou aqui, adicionar. Aqui, galera, você tem mais de 90, se eu não me engano, 100 atividades para você adicionar manualmente aqui, tá? Você escolhe a atividade. Olha isso, quanta coisa. E você adiciona aqui manualmente no seu menu aqui de atividades, tá? Então, esse aqui é a aba de treino, bem completa. Aqui, registro de treino. Não tem nenhum registro realizado. Status do treino também. Ele te dá um resumo do seu treino, como é que ele está. Você consegue aqui também. Frequência cardíaca. SPO2. Oxigenação sanguínea. Vamos ver aqui se ele vai ferir a oxigenação do meu suporte aqui do smartwatch. Não vai. Tem que estar conectado. Tem que estar com o relógio no pulso. Registro de atividades realizadas. Também não tem nenhum registro. É aquele resuminho que a gente já viu. Horas de sono da última noite, né? Da dormida. Nível de estresse também. Ele vai medir aqui. Exercício de respiração. Controle de música. Notificações. Clima. Acessando aqui em clima, você vai ter a temperatura atual e a temperatura das próximas horas. Temperatura também dos próximos dias, tá gente? Tudo resumidinho aqui. Cronômetro, timer, alarme, lanterna, que é acender a tela. Muita gente pede também. Quero ver a taxa de preenchimento da tela. Tá aí então. A lanterna acesa. Encontrar o smartphone e configurações, que eu já mostrei para vocês ali. Configurações de treino, sistema. Aqui em sistema, ele vai dar para a gente só desligar, reiniciar ou restaurar os padrões. Aqui em sobre, é o modelo e a versão do produto. Ok? Aqui em não perturbe, intensidade da vibração. E aqui em tela, o que a gente já viu ali são as watch faces, tá? Enfim, galera. Resumindo. O que temos aí de funções aqui diretamente no relógio é isso. Clicando aqui, mantendo pressionado, ele dá para a gente outras opções. Aqui você pode personalizar, colocar uma watch face com uma imagem sua, uma foto, uma imagem da galeria. Você configura pelo aplicativo, eu já vou mostrar para vocês, tá? E aqui você tem outras watch faces. E ali, pelo aplicativo, você tem mais muitas outras opções de watch faces diferentes para você colocar de acordo com o seu gosto, com o seu dia, com o seu humor. Vamos passar agora para o aplicativo para vocês verem aqui na prática. O aplicativo que você vai acessar é o Saúde, que é esse carinha aqui, que é o Health, que a gente já conhece aí da Huawei. Abrindo ele aqui, você já vai ter o smartwatch. Deixa eu voltar aqui. Você conecta ele por aqui. Eu tenho meu Watch GS Pro também já conectado. E está aqui o Huawei Watch Fit. Já dá o percentual de bateria e o resumo das atividades. Aqui a gente já tem algumas watch faces aí para você poder selecionar, já transferir para o relógio. Está vendo? Muitas watch faces. Você tem muitas opções aqui. Muita coisa mesmo para todos os gostos aí, tá? E aí você clica ali e transfere. Quando você acessa aqui em meu, você tem aqui a galeria, tá? Aqui é onde você vai selecionar a imagem que você quer definir aqui e transferir para o relógio, para você acessar e configurar e aplicar lá na tela do seu smartwatch, tá bom? Então, o Huawei True Sleep já está ativado. Monitoramento contínuo de frequência cardíaca, teste automático de estresse, lembrete de atividade, te avisa quando você está parado aí muito tempo. Aqui ajuda, alarme, resolução de problemas, relatório de clima, notificações. Você seleciona aqui os aplicativos que você quer que notifiquem. Configurações aí do dispositivo, reprodutor de música, lembrete de desconexão, levantar para acender a tela, restaurar padrões de fábrica, atualização de firmware. Já está na última versão, 1.0.1.8, ok? É isso que a gente tem aqui dentro do dispositivo, tá? Mas aqui no aplicativo, no geral, você tem aqui o Saúde, que te dá aquele resumo todo. Você pode iniciar as atividades por aqui, enfim, conferir o que você está fazendo. Aqui também você tem algumas opções de atividades para você poder realizar diretamente pelo seu smartphone, ao invés de começar pelo relógio. Você começa por aqui. E aqui em Eu, você tem essas outras opções aí de mensagens, dados, conquistas, né? São as metas, relatório mensal, relatório semanal, meus planos de atividades, o perfil, as configurações, enfim. Galera, bem completinho o aplicativo, quem já sabe, já conhece, sabe que é completo, as aferições são muito boas, ele não conecta com os trava, até porque acho que não precisa. Você tem todos os relatórios que você necessita, você encontra aqui diretamente no aplicativo Health, no aplicativo Saúde. E foi isso aí, galera. Está apresentado para vocês o Huawei Watch Fit. Espero que tenham gostado, deixe aquele like no vídeo, links todos na descrição, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!